Bom, pessoal, segundo dia de fórum aqui, Geração Distribuída, organizado pelo Grupo FRG. Nós estamos aqui em Belém. Eu vou falar com o Renato, que é o secretário do INEL, que apoia os integradores. Então, Renato, primeiro, legal esse bate-papo aqui com você, obrigado. Bom, Renato, quando a gente fala no INEL, hoje o INEL tem feito alguns trabalhos muito notáveis ali quando o assunto é integração, geração distribuída. Como que estão os trabalhos hoje da INEL e o que você está trazendo hoje aqui na sua palestra, na sua apresentação? Bom dia, Ricardo. Bom dia, pessoal da TV Solar. Uma satisfação muito grande estar aqui. O INEL, Instituto Nacional de Energia Limpa, tem feito realmente um trabalho muito importante na articulação em Brasília para que as demandas do setor cheguem até os poderes mandantes, a agência reguladora, a Assembleia Legislativa, o Congresso Nacional, onde são feitas a legislação, onde é feita a regulamentação e também junto ao poder executivo, governo federal, para que se construa todas essas políticas públicas desta grande revolução energética que está acontecendo no Brasil e que está, inclusive, Ricardo, sendo exemplo para o resto do planeta. Que legal. O que você pode destacar aqui para a gente hoje? Tem sido os últimos assuntos em pauta que vocês estão antenados aí. Olha, dá para dizer que a gente tem dois pilares. Um de curto prazo, curtíssimo prazo, inclusive, e outro mais estratégico que envolve todo o protagonismo na transição energética. Para quem não sabe, né, Ricardo, a transição energética é descarbonizar todas as atividades que geram energia, não apenas energia elétrica, porque nisso o Brasil já vai muito bem. Mas a gente tem o desafio do carro elétrico. Então, esse seria o pilar estratégico de longo prazo. Agora, de curtíssimo prazo, nós teríamos aí algumas demandas muito importantes. Vou citar algumas sem entrar muito em detalhes. A valoração dos benefícios da AGD, que está previsto lá na Lei 14.300 e ainda não foi definido, foi feita aberta uma consulta pública. Nós criamos um grupo de trabalho lá no INEL e apresentamos um projeto, então, de sugestão. está ainda para ser definido. Outro ponto importante em relação à Lei 14.300 é essa parte das definições das regras a partir de 2029. Hoje, nós estamos vendendo sistemas no modelo GD2, mas a gente não sabe as regras que irão ter a partir de 2029. Hoje, a gente sabe que a gente vai pagar o fio B escalonado até 2028. A partir de 2029, as regras precisam ser definidas. Inclusive, o prazo já está atrasado para isso. Era 180 dias da promulgação da lei, já passou esses 180 dias e ainda não temos essa definição. E para o mercado, para a previsibilidade do investidor, essa questão é muito importante. Outro ponto também, esses dois aí seriam o encontro de contas, que a gente vai começar a conversar bastante sobre isso. Em cima disso, eu só queria abrir mais uma questão que envolve também muitos interesses pessoais de grandes geradores de energia, que hoje tem que entender que a regra do jogo vai mudar. A geração distribuída vai permitir distribuir riqueza para toda a sociedade. Ou seja, um empresário pequeno, médio ou grande, uma propriedade residencial, ela passa a assumir o controle da produção de energia dela. Isso que você está falando, Ricardo, é muito importante, é muito rico e foi bom você ter tocado nesse assunto. Porque quando a gente fala em geração distribuída, nós estamos falando em democratização do setor elétrico brasileiro. E não existe uma economia no mundo desenvolvida se não tiver um setor elétrico consistente. E nós estamos juntos, né, Ricardo? Você aí já vem de uma história fantástica de criação desse mercado, com todos os eventos, tudo que você vem trabalhando com a TV solar, abrindo esse espaço para discussão. E nós vamos construir esse modelo em várias mãos. E por que a geração distribuída é importante? Porque ela promove o desenvolvimento social junto aos municípios. Hoje não tem um município no Brasil que não tenha alguém vivendo graças à energia solar. E a gente está falando de energia solar. E depois ainda tem o biogás, que pode gerar a partir do gás metano das propriedades. Todas as fontes importam. Todas as fontes, pode ser o eólico, isso conectado na rede da distribuidora. Então, esse modelo, ele é muito importante. Então, a gente fala aqui os pilares, né? A gente fala do desenvolvimento social, puxa... O desenvolvimento social com a utilização das fontes renováveis, puxa automaticamente a descarbonização, que é a tão sonhada, a descarbonização em todos os setores e que é uma meta que tem que ser atingida. A descarbonização, a economia circular, a economia verde, a justiça energética, é um composto assim, é uma forma, uma receita do bolo praticamente perfeita. Então, esse mercado, Ricardo, nós temos que trabalhar muito, até agradeço de coração esse espaço aqui, para a gente poder trazer isso para a sociedade. A gente está numa bolha, essa bolha são os integradores, e a gente fica conversando entre nós, a gente precisa estourar essa bolha e levar essa mensagem para a sociedade, porque, senão, ela recebe narrativas equivocadas. Por exemplo, que a energia solar é coisa de rico, que o pobre paga a rede e subsidia o rico que tem o sistema posto lá no empreendimento dele ou na residência dele. Isso é uma falácia, é uma narrativa construída. Então, como a gente combate isso? Com informação. Então, o que a gente tem feito, né, Ricardo, é levar essa mensagem para a sociedade brasileira. E ainda a gente tem muitos desafios. Nós estávamos falando lá dos dois pilares, né? O pilar de longo prazo, que é o estratégico, que é a gente ser protagonista da transição energética. Mas nós temos, né, Ricardo, o curtíssimo prazo, o que está aqui na frente. E daí nós temos a resolução 1059 da agência reguladora, que regulamentou a lei 14.300 em alguns aspectos. Porém, o que a agência reguladora fez? Ela inovou de forma negativa para o setor. Ela colocou algumas barreiras e essas barreiras nós estamos lutando também para, ao menos, reverter, porque ela fere o espírito da lei, que é a lei, que é o marco legal da micro e da mini geração distribuída, a lei 14.300, que a gente tanto lutou, né? Em plena pandemia, a gente lutou bastante para ter essa lei. E a gente precisa, então, reverter algumas posições da resolução 1059, porque ela fere o espírito da lei. Eu vou citar só duas coisas. O B-optante, que está sendo eliminado, inclusive, das usinas já instaladas. Isso está dando milhares de processos judiciais nos fóruns, ou seja, está entupindo o poder judiciário de mais embrólio. Isso não é bom para a sociedade. E a outra questão que eu acho muito grave é a agência reguladora criar mecanismos para cobrar tus de geração sobre a micro geração. Então, inclusive, das usinas lá atrás. Então, a gente precisa reverter esses dois pontos, principalmente. Agora, a outra questão é o fluxo reverso de potência. Está tão falado. Isso, que é uma coisa que, do dia para a noite, todo mundo fala o que é esse fluxo inverso de potência. Nada mais é que você está gerando energia e está colocando na rede da distribuidora. Isso não é ruim e não é problema nenhum. Só que começou um movimento orquestrado e sincronizado entre as concessionárias. Começou em Minas Gerais, na CEMIG, e foi se espalhando para todo o Brasil. A Equatorial tem sete distribuidoras. Eu sou lá do Rio Grande do Sul. Nós temos a CE Equatorial, que é do Grupo Equatorial, que também criou barreiras para projetos, alegando que aquele sistema vai gerar fluxo na rede. A gente conseguiu reverter, a CPFL já reverteu. E essa semana, Ricardo, nós estamos na última semana, na penúltima semana de setembro de 2023. Saiu na segunda-feira agora uma portaria da Superintendência de Regulação da ANEEL, alertando que as concessionárias não podem reprovar projetos por conta do fluxo inverso de potência. Então, foi uma vitória. A gente trabalhou muito nos últimos meses para conseguir essa conquista. Agora, eu vou citar mais alguns casos, bem rapidinho, do curto prazo. Um deles é a necessidade do integrador se adequar a esses novos modelos de negócio. E a gente tem visto aqui, né, Ricardo, os palestrantes, todo mundo, eles usam uma palavra muito bacana, um mar de oportunidades. E realmente é um mar de oportunidades a geração distribuída. Só que a empresa integradora, para quem não sabe, o integrador é aquela empresa, aquele profissional que leva tecnologia para a sociedade. É ele que vai lá, faz o dimensionamento, estuda a carga, estuda o telhado, enfim, faz o projeto, homologa na concessionária. Então, ele tem um papel muito importante. Por isso que eu digo que ele tem que ser o protagonista da transição energética. E a minha palestra daqui a pouco, Ricardo, vai ser justamente sobre essa necessidade da gente levar o protagonismo da transição energética para a mão da geração distribuída, para a mão dessas empresas chamadas integradores. Então, essa questão do integrador, hoje, ele precisa se adequar a esse novo modelo. Dar um passo a mais no jogo de xadrez. Passo a mais. Ou seja, levar informação, sabedoria, conhecimento e suporte adequado para que ele se desenvolva e desenvolvam a sociedade com informações verdadeiras. Exatamente, desconstruir narrativas falácias e construir a verdade e a importância da geração distribuída para a sociedade brasileira. Não é só questão de vender, fazer funil de vendas, de faturar, de lucrar. Não, é uma continuidade. Isso, é todo um escopo muito maior que vai trazer grandes benefícios para o Brasil. Então, a gente precisa realmente carregar essa bandeira. E o meu ativismo, Ricardo, ele vem disso. Ele vem dessa... Lá em 2019, eu firmei como propósito de vida trabalhar, inclusive de forma voluntária, para defender essa bandeira da democratização do setor elétrico brasileiro. Que legal, muito bacana. Parabéns, Renato. Eu acho isso incrível. E a gente... A leitura que eu faço, né? Com as suas palavras. É que o velho modelo de distribuição de energia, geração de distribuição, consumo de energia, gera enormes conflitos entre concessionárias e que não querem largar o osso, né? Só que a evolução está aí. Já está em curso e é irreversível. Então, hoje, muitas concessionárias praticavam um discurso que não ganhavam dinheiro com a energia. Então, qual é o problema de cada um gerar sua energia? Exatamente. Então, esse é um problema que a gente está vendo em vários lugares no mundo, onde fala, ah, mas a rede não comporta. Ninguém fala de reformar a rede para a nova modalidade de fluxo da energia. A energia vai de um lado para o outro agora, ela tem que circular de formas diferenciadas, que não era essa rede antiga de distribuição que tem mais de 100 anos. Então, como é que você vai falar assim, ah, mas a rede não comporta. Qual rede? A rede que está aí ou a rede que a gente quer desenhar para um futuro energético? Como que tem sido essa percepção de vocês e tem algum trabalho relacionado a isso? Tem, isso aí é bem interessante também. Recursos energéticos distribuídos. Essa palavra, ela vai ficar muito em voga agora nos próximos anos. O que é os recursos energéticos distribuídos? É uma nova tendência do setor elétrico, da modernização do setor elétrico. Gerar energia junto à carga e a distribuidora deixar de ser uma mera entregadora de energia. E quando ela simplesmente entrega energia, o consumidor está pagando ineficiência, desperdício, está pagando gato. E isso está, alguém está pagando. Quem que é? O consumidor. Então, essa nova rede, ela vai permitir que a concessionária seja uma agregadora desses recursos tecnológicos. Então, cada inversor, ele vai passar a ser um computador que vai ajudar a rede. Porque o inversor, que é aquele equipamento que traz a energia dos módulos em corrente contínua e transforma em corrente alternada e joga na rede, ele passa a prestar serviços ancilares para a rede. Esse é outro desafio, Ricardo, que nós vamos encontrar junto à agência reguladora para regulamentar toda essa questão dos serviços ancilares. Outra coisa importante, o armazenamento. Inclusive, eu falo sempre para os integradores que daqui a dois, três anos, eles vão estar vendendo mais sistemas de armazenamento do que módulos fotovoltaicos. Porque é uma tendência dessa independência, dessa autonomia. E quando a gente tiver eventos climáticos, que nem a gente tem assistido aí nos últimos meses, isso pode comprometer toda essa rede de transmissão, essas grandes torres que vêm energia de grandes geradores de áreas muito remotas. E se a gente tiver todo milhões de pequenas usinas espalhadas junto às sociedades e uma rede inteligente, isso que você... Isso é segurança energética. Segurança energética para a rede. Porque um smart grid, que é a rede inteligente, ela pode automaticamente, inclusive com inteligência artificial, criar micro-redes e aquele sistema ficar protegido. Então, se tiver um hospital, tiver um sistema lá que precisa ficar protegido, vai receber energia, aquela micro-rede vai ficar operando. Tudo isso precisa ser construído ainda. Tem espaço para todos os atores trabalhar num novo formato, num novo mercado de energia. É isso. E tem, assim, muita energia a ser gerada. Por quê? Ah, uma coisa importante. O Brasil será potência mundial em energia. Isso praticamente é um fato que vai se concretizar nos próximos anos. Potência verde. Por que isso? Porque nós temos capacidade para gerar hidrogênio. E o hidrogênio verde, que é o que... Existem vários tipos de hidrogênio. O hidrogênio verde, ele é produzido a partir de energia limpa. E o Brasil tem condições, através do sol e dos ventos, gerar energia elétrica para quebrar a molécula H2O e gerar o hidrogênio. E de quebra, gerar fertilizante verde também. Olha só o potencial. Uma nova cadeia se abre. Um novo mercado. Produto, subproduto, novo mercado, exportação. Enfim, tem muita coisa legal para a gente falar, hein, Renato? Carro elétrico. Carro elétrico. Só o carro elétrico vai aumentar. E assim, ó, é muito importante no Brasil. Lá em São Paulo a gente já começa a ver bastante carro elétrico circulando. Mas isso aqui em Belém do Pará eu não vi nenhum ainda. Daqui a cinco anos, isso aqui tem que estar... Aliás, para a COP25 tem que ser tudo carro elétrico, pelo menos na área central aqui, para mostrar que o Brasil está fazendo a sua parte e trocando a matriz da mobilidade elétrica do carro. A combustão fóssil por carro elétrico feito com energia limpa. Daí você vai ter as suas placas solares em casa, vai chegar em casa de noite com o carro, vai ligar na tomada e tu vai ter o abastecimento a custo zero, energia limpa. Isso tudo vai ser construído ainda e cabe a TV solar, cabe a nós levar todo esse conhecimento para a sociedade. Que legal. Renato, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Vamos ficar ligados então na programação renováveis.info, o canal, o portal que mais cresce hoje no Brasil. E você vai ter uma informação valiosa lá, viu Renato? Vai ter sobre mobilidade, armazenamento, hidrogênio, verde, biomassa, eólica, solar também, né? Tudo está lá no nosso portal, tá bom? Então acompanhe, fique ligado e a gente se fala aí no próximo vídeo. Valeu, pessoal! Tchau, tchau!